Cê tá vendo? Cê tá vendo? E cê tá vendo isso aí? Que que é isso? Isso aqui? Quer tomar um pouquinho? É. Um pouquinho, não é bastante não. Ah, tomou quase tudo já. Me deixaram descarte. Cê viu? Me deixaram descarte. Ó, nossa senhora. Cê tá danadinho, viu? Não é, dona Elza? Danadão. Danadão. Arroz da vó Elza com banha de porco. Queimou o tempero. Queimou o tempero? É, por que que tá moreninha assim? Ah, que gotoso. Cê tá vendo? Cê tá vendo? Cê tá vendo?